Fala galera, temos aqui mais um vídeo e a gente vai abordar uma evolução. Como eram os treinos antigamente? Quais foram as evoluções até os dias atuais? E hoje eu trouxe quem? Mais uma vez, Luiz Melo. Ele que vocês conheceram no último vídeo, vai começar falando pra gente quais foram as evoluções desde... quando você começou a treinar? 2010. Então 2010. Luiz, a bola é toda sua. Como que foi esse início em 2010 perante aos seus treinos? Desde você como atleta, até você como profissional de educação física. Legal. Fala galera, beleza? Então vamos seguir esse assunto aí, Kurt. CrossFit foi tão legal da gente falar, já falando sobre a diferença de treino do quadro, pra como você vai sair do treino do quadro e passar pra um treino específico. Então essa ideia que a gente teve de realmente falar como foi isso no início aqui do CrossFit no Brasil. Então eu fui um dos primeiros treinadores de CrossFit aqui no Brasil, desde 2010. Então a gente passou por uma longa jornada e realmente descobrindo como fazer periodização pra CrossFit, como idealizar treinos para atletas. Então a gente passou por aquele início lá, realmente, que a gente foi servindo de cobaia pra gente mesmo, né? Experimentando algumas coisas. E vamos falar um pouquinho como que foi essa jornada pra gente buscar conhecimento. Como, quais foram as alternativas pra gente buscar esse conhecimento. Pra hoje, em 2019, né? Quase 10 anos depois, a gente já ter no Brasil tantos treinadores já com trabalho de excelência, né? Já se realmente equiparando aos treinadores internacionais. A gente já tá aí com resultados mostrando isso, que a gente já evoluiu muito e já tá chegando próximo. É o mesmo nível do que a gente via como nossos ídolos, digamos, há alguns anos atrás, né? Sabe o que eu lembrei agora? A gente apresentou juntos um curso sobre periodização. Chamava Em Debate. Se eu não me engano, foi em 2014 e 2015. Naquela época, se eu não me engano, ninguém ainda tinha ido pro Games. E eu lembro, eu tenho esse vídeo guardado. E eu falei que era uma questão de tempo. Até a gente chegar lá. Era uma questão de tempo e evolução. E hoje a gente tá em 2019. A gente já tem quantos atletas? Eu acho que eu fecho duas mãos aqui de participações do Brasil no Games. Então, eu acho que realmente teve uma grande evolução. Primeiro lá, 2010, 2011. Seu primeiro contato com a periodização, com o treino, foi direto da CrossFit? Foi direto de onde? De onde veio esse primeiro conhecimento? E como era essa montagem de treino? Tá. Legal a gente pensar. Lá em 2010, conheci o CrossFit no finalzinho de 2009, pela internet. Em 2010, que eu vi que já tinha o CrossFit no Brasil, que era o CrossFit Brasil do Joel. Fiz os dois cursos que ele dava na época. E em outubro de 2010, que eu fiz o meu Level 1. Eu já comecei a treinar. E no meu Level 1, realmente, eu peguei aquela primeira base que a CrossFit passa, que a maioria dos treinadores já viu, de segmentar os treinos, os WODs, alternando os três pilares de movimentos funcionais. O ginástico, o cíclico, o cardio e o levantamento de peso. Então, a primeira ideia que a gente usava, tanto para as aulas de grupo, tanto para a gente também, era essa de fazer essa divisão. A gente dividia mais pensando em volume, né? A duração dos treinos, se é intervalado ou contínuo. E essa alternância que é legal até de todo mundo lembrar, né? Que assim, um dia você treinava o ginástico, no outro dia você treinava cíclico e peso. Aí no outro dia você juntava os três. E aí era ginástico o primeiro, que era a prioridade, né? Porque ele ficava sozinho. Ginástico, cíclico e peso. E aí mudando, depois do outro dia, só peso ou cíclico, depois dois juntos, depois os três juntos. Aquele bem básico, que eu acho que a maioria já vivenciou. E é uma estrutura realmente legal ainda de seguir. Muitos boxistas seguem dessa maneira para ter essa divisão. Então, a gente acha que inicialmente, assim, o que a gente tem para mexer em cima disso? Esse é o nosso norte principal. Então, a gente usava isso e realmente funcionava bem. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que tinha algo a mais para a gente pensar também. Não dava para ficar só em cima disso aí. Porque parece simples. Parece que é só simplesmente você treinar ginástica, LPO e cardio. Ginástica, LPO e cardio. Aí depois, cardio, LPO e ginástica. Cardio, ginástica e LPO. E aí você vai variando. Aí perante isso a gente tem a duração dos treinos, que são as vias energéticas. Quanto tempo vai durar esse ódio? É curta duração? É média duração? É longa duração? E aí você ia mensurando. Então, parecia ser muito simples. Mas a gente realmente, naquela época, a gente fazia. A gente se testava. Dava certo. Você vai ter resultado. Vamos dizer assim. Só que faltava um algo a mais. Faltava um algo a mais. Quando foi o momento que você sentiu que faltava esse algo a mais? Bom, vamos seguir isso aí, tá? Estamos falando de 2010, né? A gente entrou nisso. Então, além dessa divisão, a gente pensava já um pouco em sistema energético. Estou falando um pouco, a gente tem que ser sincero, né? Sim. Porque a gente estava descobrindo, realmente. Você veio do judô, eu vim do mountain bike. Então, eu tinha a minha base atlética totalmente treino de endurance, né? Fazia musculação, mas tinha muito esse lado. Além disso, claro, dessa divisão dos movimentos, desses pilares, a gente já pensava assim. O ódio de sprint, o ódio curto. O ódio de sprint, o curto, o médio e o longo de duração. Que esse longo nosso aí na época era uns 20 minutos, não passava muito disso. Em 2010, eu já comecei a competir. Foi o primeiro... 2011, digamos, foi o primeiro TCB da época, né? Que eu participei. E em 2012, já segui nessa programação. Mas assim, o que a gente fazia era treinar bastante, né? A gente fazia muito ódio e tal, mas não tinha nada muito programado, igual a gente tem hoje em dia. Então, em 2012, eu classifiquei para a minha primeira regional individual na Colômbia. Que também a gente estava lá. Nos conhecemos lá. Que a gente foi junto. E lá, para mim, foi uma parte importante, que lá eu senti assim. A gente tinha... Nessa regional, a gente tinha lá o Orlando Trejo, que tinha ficado em quinto no Open no mundo, né? Um peruano, correto? Peruano. Que foi assim, o mundo inteiro olhou para cá, por causa do trejo tinha sido quinto do mundo. E a gente tinha lá dois atletas que geram referência na América Latina, né? A regional da América Latina, que era o Matthew Barnier e a esposa dele, a Tarazio Barnier, que eram os representantes da América Latina no Games em 2011, 2010, 2011. Então, ok, em 2012 eu competi, quase que a gente morreu, quase que eu morri de tão pesado que foi realmente. Eu acho que isso foi uma coisa legal de ver. A gente não tinha realmente uma estrutura de treino, de volume, de intensidade para aguentar uma regional. Eu senti muito isso na pele lá. Agora imagina que o Luiz, que treinava ali, desde... conheceu em 2009, sentiu isso na pele. Imagine eu que tinha começado em 2012. Imagina. Meu Deus do céu, mano. Eu comecei a treinar em janeiro, eu estava ali em... foi em maio, se eu não me engano, o regional. Em maio, já estava tendo que fazer 30 hang clean com 225 libras. Para mim foi muito complicado. Eu não consegui passar dessa prova, que eram 2 quilômetros de remo, 50 pistols e 30 hang clean com 225 libras. Foi daí que um cara aqui passou. Ele fez mais de 10 siglos na competição. E aí, Lu, o que aconteceu? Então, isso... primeiro eu acho que foi esse... Você tocou nisso aí, foi o primeiro baque que eu acho. Quando saíram as provas, né? Quando saíram as provas, a gente olhou e falou, cara, o que é isso, né? Que volume é esse? Que peso são esses? Deadlift com? Era 345, que na época era 600 quilos. Era PR de muita gente na época. Então, o primeiro ponto fez, né? Quando saíram as provas, que eu acho até pensando... Naquela época, pesaram muito a mão no peso. Não é por ser que naquela época tinha hang clean com 225, dumbbells net com 100 libras. Coisas que até hoje são pesadas ainda. Era um volume meio absurdo. Então, lá eu senti muito assim. A gente foi... Depois a gente pode fazer até um vídeo contando essa história dessa jornal, que é interessante também. Fica fortíssimo. E lá eu senti muito isso, assim. Cada dia que a gente terminava, cada dia que eu terminava, eu sentia que eu não conseguia voltar pro outro. Então, assim, foi lá que eu conheci entrar em banheira de gelo, tudo que a gente podia fazer pra tentar... Recuperar. E consegui. Eu lembro que eu terminei o sábado, aquela pavula lá, os 50, 40, 30. Eu falei, cara, amanhã eu não tenho condição de voltar. Não dá. Eu tava destruído. E aí a gente começou a ver essas coisas realmente. Olha, a gente tem que evoluir. O que a gente faz não tá tão legal. E eu citei o Método Barnet e lá eu realmente conheci, a gente fez uma amizade. Ele me ajudou muito lá na regional em várias coisas de movimento. A parte até mental me incentivou muito. E a gente criou uma amizade e eu falei com ele, olha, eu tô treinando, eu sou do Brasil e tal. E eu preciso de um coach. Porque no Brasil eu era um dos primeiros. Eu não tinha alguém pra buscar no Brasil. Eu falo assim, quem está, digamos, acima de mim, de conhecimento, de tempo, pra me treinar. Eu não tinha essa referência aqui. Igual o pessoal tem hoje, várias. Então eu pedi, você pode ser meu coach? Ele falou, tá, posso. Como funciona? Eu acho que foi um dos primeiros do Brasil a ter uma planilha online, digamos. E aí ele me falou, ó, me manda uma semana sua de treino. Aí eu escrevi a semana minha de treino, mandei pra ele. E ele falou, olha, eu vou te mandar uma semana, você vai achar que você nunca treinou crossfit na vida. E foi realmente isso. Ele, a esposa dele, era atleta do CJ Martin, né, da CrossFit Invictus. E ele, quando mandou a minha primeira semana, eu olhei e falei, é, realmente é muito diferente. Então, assim, ali eu já vi uma coisa diferente do que a gente fazia, que a gente pensava muito no treino e fazer muito odd, muito match com. E lá eu já vi uma estrutura, assim, de divisão, mais de levantamento, de movimentos fixos separados, ginásticos separados. E aí eu comecei a trocar essa figurinha com ele. Ele foi meu treinador de 2012 até 2014. Até minha última regional individual, que foi 2014, e não estava me treinando ainda. Até 2014. Você, a gente conversou no último vídeo, a gente falou sobre a evolução, né, dos treinos. Sobre ter, de repente, é o treino do quadro, o treino do quadro e mais um extra, o treino do quadro e uma aula específica, os double days, vamos dizer assim. Ali você teve um choque de realidade, tipo, uou, essa é uma planilha totalmente diferente da que eu faço. E agora? Como é que foi essa parte de diferença? Você já começou fazendo um double day, o seu volume de treino era um treino de uma hora e meia, e agora virou três. Você fazia uma sessão única, eram duas sessões. Como que foi essa divisão? O que você viu de diferente para você falar, opa, isso daqui realmente, estou aprendendo ainda mais sobre periodização. Legal. Uma coisa que eu lembro muito, Chiquinho, é assim, nesse início, 2010, 2011, até 2012, a gente usava muito o básico. E eu acho legal frisar isso. A gente fazia sindy, eu acho que quase todo mês a gente fazia sindy. Então, os movimentos básicos, pull up, flexão, agachar, air squat, que eu acho que assim, coisa que a gente vê pouco hoje em dia, o pessoal fazendo air squat, a gente fazia muito básico. Se tem air squat, não, não presta. Tem que ter um back squat pesadão. A gente fazia muito o básico, os odds N, um tanto de coisinha assim que realmente é importante para criar essa base. E até pegando isso, para mim, a regional de 2012, o que eu fiz foi justamente pegar essa linha da crossfit, divisão dos movimentos, e eu fiz uma periodizaçãozinha ali de um mês e meio, acho que a gente tinha, para preparar. Então, eu conseguia mexer mais em sistema energético, volume, esse tipo de exercício que eu ia colocar. E eu lembro que eu fiz para 2012 aquele esquema ainda da crossfit antigo de 3 para 1. Eu fazia 3 dias de treino, descansava 1, 3 de treino, descansava 1. Esse início do método já, já foi um pouquinho diferente quando ele começou, que eu já comecei a usar 3, 1 descanso ou 1 descanso, recuperação ativa e 2, que é o modelo que a maioria das pessoas até usa hoje, né? Treino 2, 3, 4, 5, faz 1 descanso, recuperação ativa, 3, 6, sábado, descanso domingo. O recovery day. É, uma coisinha assim. Disso, no início, claro que eu estava começando também, eu não tive um volume enorme. Eu treinava lá, eu devia treinar na época, fazia aula do grupo, uma coisinha a mais, né? Ou fazia 2 odds no dia, dependendo, não era nada absurdo. E aí eu comecei a treinar 1 hora e meia, não passava muito disso. Depois de 2 horas, com o tempo, começou a entrar 2 sessões de treino no mesmo dia. Então assim, aquilo que a gente falou no último vídeo, eu passei muito por isso realmente, na pele lá, sentindo. E o legal, como era um treino específico, eu consegui trocar ideia com ele e foi adequando pela minha demanda, pela minha necessidade. E você já falava inglês, porque ele é... Ele é americano e mora nas ilhas Caimã. Então, você já falava inglês e por isso que conseguiu falar com ele. Porque antigamente, pessoal, todo mundo fazia o treino, por exemplo, era da Invictus, ou a própria experiência que o Luiz teve. E a gente está até falando sobre a evolução que hoje em dia tem muitos coaches brasileiros, assim como ele falou, evoluiu muito. E hoje essas assessorias, elas estão acontecendo direto de pessoa... O coach brasileiro com atletas brasileiros. E até coach brasileiro com atletas internacionais. De verdade, essa é uma evolução muito grande. Pode continuar, Lu. Isso aí é legal, até seguindo essa história, que eu acho que tem realmente, parece uma história de vida, mas tem a ver com esse contexto que a gente está seguindo. Eu já, na época, eu gostava muito do CJ Marshall do Invictus, era a minha referência, digamos assim. E como era o treinador do MET, eu fui para lá, para a Invictus várias vezes. Então, assim, em 2012 foi o primeiro ano que eu fui. E até uma coisa que é legal da gente pensar, que a gente falou daqueles grupos de aulas de competição, aulas avançadas, eu lembro que quando eu cheguei na 2012, ele me colocou para treinar dois dias com o time, com a aula lá, o competition da Invictus. E eu treino na mesma aula com o Nuno, a Nicole de Harwell, a Lauren Fitch, a gente tinha acabado de chegar lá. E a gente treinava na mesma turma, todo mundo junto, 2012, isso. Então, assim, essa aula, competition, que eles tinham, já era a aula dos atletas mais avançados, era o que iam para o games dele. E isso eu fui lá em 2012, fui em 2013, eu lembro em 2014, quando eu fui, eu fui fazer o camp lá na Invictus, em 2014, ele me mandou uma mensagem, ah, a gente vai treinar hoje uma hora da tarde. Aí eu falei, ah, mas uma hora da tarde, eu olhei no quadro e não tinha aula. Aí quando eu cheguei uma hora, estava lá todo mundo, o Josh Bridges, a Camille e tal. Então, essas pessoas já não eram na turma normal, já era uma turma avançada, específica e tal. Então, até neles a gente já foi vendo essa evolução lá. Então, isso que a gente comentou até antes. Nessa época, digamos, esse gapzinho, 2012 até 2014, 15, a gente viveu no Brasil, assim, muito, como a gente não tinha muitas referências de treinadores no Brasil ainda, grande parte dos atletas que competiam aqui seguiam algum blog internacional. Então, a gente pode seguir, assim, porque eu acho que muita gente vai lembrar. A Invictus, eu acho que teve muita gente que seguiu. A maioria, né? A Invictus, a maioria. Eu lembro muito da Outlaw também, que era do Rudi Nielsen, que também muita gente seguia essa parte, que já tinha uma linha um pouco diferente da Invictus, eu lembro que levava mais para o levantamento de peso, a Invictus já era mais mesclada, digamos assim. E o Comp Train, né, do Berggron, que aí até hoje também tem muita coisa. mas eu senti que, assim, é uma evolução legal da gente ver que nessa época, eu acho que muita gente ou seguia ou tinha uma referência muito forte nisso aí, que foi realmente a nossa base, onde a gente realmente se espelhava, né, para seguir. E depois, vamos pôr, 2015, 2016, para cá, a gente seguiu mais essa linha dos treinadores do Brasil, já com especialização, com experiência, e a gente tem muito mais hoje em dia, assim, é raro ver alguém hoje, assim, ah, eu sigo a planilha tal, tal, atualmente sigo a planilha do treinador X, Y, que são brasileiros, né? Então, isso realmente, a gente precisou passar por esse caminho para poder chegar no nível de evolução, de aprendizado. E eu acho bacana porque teve toda essa evolução e, antigamente, a gente tinha o curso da CrossFit, a gente aprendia o LPO, tinha o Level 1, a gente aprendia nos boxe. Só que, na época, eu lembro que era extremamente escasso o conhecimento. Então, tipo, a gente tinha levantamento de peso olímpico no Brasil, a gente tinha ginástica artística no Brasil, que era ginástica olímpica, na época. Só que eu nunca tive o contato com isso. O primeiro contato com a ginástica foi na faculdade e o primeiro contato do levantamento de peso olímpico foi dentro de uma CrossFit. Se eu estava fazendo certo ou não, eu não sabia, mas eu confiava no profissional. Então, eu analisando hoje em dia, olhando para trás, a gente fazia muita coisa errada. Muita, muita, muita. E esse conhecimento, essa mudança de periodização começou a ter grandes alterações quando começaram cursos. A gente se encontrou. O próprio CJ, da Invictus, ele trouxe toda a equipe. A gente foi lá para a Goiânia, na Primatas, o grupo GPS, se eu não me engano, que era do Serginho, o Guilherme e o PH, eles trouxeram os meninos para cá. E eu acho que ali foi uma experiência, cara, gigante. A gente ter contato com os atletas do Games, poder conversar, perguntar o que fosse, o que fosse preciso. Ali eu acho que aquele foi um curso muito bom. Aí depois começou o curso de levantamento de peso. Curso de levantamento de peso integrado, que na época eu fiz com o Thiago Reck e com o Índio, que eles estavam disseminando a marca deles. Acho que foi algo muito bacana. Depois, os próprios atletas de levantamento de peso olímpico no Brasil começaram a dar curso. Depois a gente começou a vir com vários especialistas de ginástica. Hoje eu vejo o pessoal dando curso de corrida. Hoje eu vejo o pessoal dando curso de tudo. Porque um dos pilares, a pontinha do pilar do CrossFit é esportes. Então, se a gente quer melhorar, a gente tem que pensar no quê? Em focar em vários esportes. Tem a base, tem o condicionamento metabólico. Mas eu acho que teve um muito grande com esses cursos. E aí eu acho que a gente acabou adquirindo muita base para daí gerar esse conhecimento aqui para o boxe. Depois que você fez essa planilha do Matthew, e aí? Depois disso, qual foi a grande evolução? Teve algum desses cursos que você fez que você falou, mano, esse curso realmente mudou a minha visão. E aí? É legal. Isso, só voltar só um pouquinho, vou entrar nessa aí. Você falou uma coisa muito importante. Quando eu fiz uma Level 1, em 2010, só tinha curso de Level 1 ou nos Estados Unidos ou no Canadá. Os cursos eram todos em inglês. E a prova era todo em inglês. Eu não sei vocês, pessoal, mas o meu inglês não é muito bom. O Luiz que ia, conversava, ótimo. Como que eu vou fazer um curso em inglês? Ferrou. Eu não tinha acesso a esse conhecimento. Exatamente. Então, a gente, assim, realmente a gente era muito restrito à informação já primeiro por isso, né? Então, para ter esse conhecimento, era muito restrito. Além do investimento, tinha que ter isso, falar a língua e tal. Isso começou a mudar. Eu nem lembro, sinceramente, quando... Eu lembro em 2012, eu acho que os cursos de Level 1 ainda tinha na Argentina. Teve um no Brasil em 2010, eu acho. Mas era muito escasso, realmente. Hoje em dia, a gente tem, falando disso, né? Tem curso de Level 1 no Brasil, acho que quase todo final de semana. O pessoal consegue achar. Esses cursos específicos também, é legal de citar o quanto que o CrossFit fez isso levantar. Eu lembro que eu fiz o curso da USA Weightlifting em 2013, em Miami. E o Daniel Camargo, que é o coordenador lá da USA Weightlifting, ele falou. Eu dava esse curso aqui, anos e anos, para 5, 6 pessoas. Com o CrossFit, eu dou esse curso sempre para mais de 20, 30. Então, assim, é legal também como o CrossFit levou esses esportes para ter muito mais conhecimento das pessoas, a ginástica. O LPO mesmo, no Brasil, deve muito realmente ao CrossFit. Eu acho que eles têm essa noção de como ficou muito maior. Estava tudo muito escondido. E o CrossFit, então, antigamente, você lembra que era bem assim, ó, o CrossFit, o CrossFit. Hoje é assim, ó, ai, que bom que veio o CrossFit. Porque hoje em dia, é muito legal. Porque tem gente que hoje em dia, vivia do LPO e hoje tem uma CrossFit. Isso é bacana. Nunca deixou o LPO de lado, que acaba sendo o berço. Mas eu acho que o CrossFit abriu muitas portas para várias modalidades que antes estavam escondidas. Nesses cursos, então, voltando. Eu fiz uma leveira em 2010. Então, eu lembro de curso da CrossFit. Eu fiz o Weightlifting, eu acho que em Buenos Aires, em 2012, 2013. Fiz esse Weightlifting, eu fiz o Camp da Invictus em San Diego, em 2014. Passei esse tempo treinando com o Metro, né, de 2012 a 2014. E em 2014, eu fiz o Competitors, com o Matt Schenner, o Chris Spiller. E foi um curso lá na... Eu até escolhi muito onde eu ia fazer esse curso. Eu fiz na Rogue, em Ohio, em Columbus. Eu queria conhecer também, fui lá. Legal. E lá, realmente, assim, meio que fechou essa história na minha cabeça, tá? Desse buscar conhecimento de sentir na pele o treino, né? Que eu já passava há dois anos com o Matthew. Buscar essas outras coisas. E esse ano, pra mim, fechou muita coisa. Muito que eu lembro desse curso, assim, eles deram uma listinha, assim, de colocar. Ah, se você quer em determinado movimento, né? Cinco quilômetros de corrida. Um atleta de nível Open tem que fazer em X tempo, um de nível regional em X tempo, um de nível Games em X. Ah, o Snatch, mesma coisa. Máximo de pull-ups, tal. E eu lembro que eu peguei essa referência lá e saí desse curso, assim, quando fecha uma coisa na cabeça e fala, nossa, agora eu acho que algumas dúvidas que eu tinha resolveram. Então, saí desse curso com muita confiança. Foi até que voltando ao Brasil, acho que foi em outubro, que eu comecei a treinar na Antonelli. Aí a gente teve, já seguindo nisso, né, 2015, ela ganhou o Open na América Latina. Foi, teve a regional excelente, foi a primeira regional fora. Então, dessa, eu acho que nesse ponto foi um marco, realmente, pra mim, assim. Desse final de 2014, toda essa experiência, minha terceira regional. Então, muita coisa que foi juntando pra chegar, assim, e ter, não, agora realmente eu tenho confiança, conhecimento pra seguir e ser o treinador que eu quero ser, assim. Pessoal, olha que bacana. O Luiz teve que passar por um monte de experiência, e essas experiências foram agregando a tudo que ele já aprendeu. Lá em 2010, conhecimento, vamos colocar, vai, 3%. Aí, de repente, ele foi aprendendo, aprendendo, foi o curso do Joel, bum, 12%. De repente, ele foi, continuou treinando, fez o da CrossFit, bum, 17%. E ele foi fazendo cada vez mais. Ele não foi um curso que ele fez com o Matthew Barnett, mas o conhecimento que ele adquiriu foi transformando, foi acrescentando nele como atleta e como treinador. Isso é importante. Depois disso, esses outros cursos específicos que ele fez, esse contato que ele teve com atletas e com treinadores internacionais, fez ele aumentar ainda mais essa gama de conhecimento dele. Até que hoje, quando ele fez todos esses cursos, teve esse divisor de águas, esse último que ele falou, do Competitors, com o Spiller, com o Matt Chang, que são atletas do Games. Aí, ele acabou colocando tudo isso em prática? Ele já colocava, mas ele colocou em prática com mais qualidade perante aos atletas dele. E acredito que com você também? Sim. Você monta os seus treinos? Sim. E isso que é o mais bacana, pessoal. Antigamente, era muito escasso esse conhecimento no Brasil. E hoje em dia, o que vocês têm, o que nós temos, tem curso de final de semana, cursos com muita qualidade. A gente tem camp agora, cara, todo ano. Tem camp de levantamento de peso olímpico, tem camp de ginástica. Logo mais, com certeza, vai ter uma grande evolução. Pra quê? Pra distribuir conhecimento pra vocês com qualidade em português. Isso que é bacana, pessoal. Se os cursos fossem em espanhol, pô, teotaria bem, pô. Eu falo espanhol bem, mas o inglês, antigamente, pra mim, era muito complicado. Lu, o que você acha? A gente tem algo a mais aí nessa evolução pra parar, pra pensar, pra dividir com o pessoal? Parando pra analisar até agora, 2019? Ou você fala, Chiquinho, acho que desde esse último curso que eu fiz, eu fui acrescentando conhecimento. Teve poucos detalhes que mudaram. O que você pode acrescentar mais? O que você acha? A gente sempre tá em evolução. Sim, isso aí é só assim, eu só coloquei esse, realmente, na época, pra mim, foi que lá, fechou um pouco na minha cabeça as coisas. Mas essa evolução é constante, segue todos os dias. E o que é legal, a gente falou no começo do vídeo, você falou, ah, consigo juntar a mão aqui, 10 pessoas já foram pro Games e tal. Eu falei isso até depois do BCC mesmo aqui, no Brasil, sobre o que representa essa evolução do CrossFit pra gente, tá? Vamos colocar 2012, 2013, até 2014, a gente olhava, eu acho que a gente olhava para os americanos, para os gringos, como uma coisa assim, nossa, eles são os caras, eles estão lá longe. E o meu pensamento, cara, sempre foi o mesmo. Como que a gente vai chegar à próxima? O pessoal, ah, o que que precisa? Ah, precisa disso, precisa disso. Não, precisa de gente séria, trabalhando sério e correndo atrás. É isso que a gente precisa, tá? Então, foi justamente isso que aconteceu, eu acho que, desde esse curso de 2014, eu aprendi de diversas outras coisas, uma coisa que tem uma referência muito boa pra quem quiser buscar, são as coisas que a OPEX, que é do James Fitzgerald, que foi o primeiro ganhador do Games, oferece também, que é muita coisa legal. E, óbvio, todo dia a gente tá buscando coisas diferentes. Se a gente pensar de a gente usar avaliação física, análise de gados pra prescrever exercícios pra CrossFit, você vai pensar isso anos atrás? Não, isso nem passava pela cabeça. Hoje é uma coisa razoavelmente normal já de se ver. Então, o que a gente, você lembra muito bem, quando a gente viu a Daniela Altanabe, a primeira brasileira pro Games, a gente, caramba, chegamos, foi no Master. Aí outro dia foi de tal forma, foi tal categoria, aí o Pablo foi individual, agora tem mais gente. No BCC agora, eu falei isso, eu achei muito legal, a gente fez um time 100% brasileiro que tava lá ganhando prova da Invictus. Eu falei, cara, como assim? Em 2014 eu tava no Games vendo a Invictus ser campeã e falou, não, eles tão anos luz. Não, não tão. Em cinco anos a gente tá próximo. Então, o que eu acho que é mais legal dessa história toda é que a gente, os brasileiros, né? Eu falo de mim, de você, de vários outros. A gente tá buscando, tá correndo e a gente chegou. A gente tá próximo agora. Então, não tem aquela coisa de falar, vá, o que precisa, o que precisa, o que tá sendo feito. É gente séria, realmente disposta, com incentivo, graças a Deus que a gente tá tendo um pouco de incentivo pros atletas e a gente chegou, a gente tá batendo de frente. A gente não é, hoje o brasileiro tem aquela história, ah, é o segundo país com maior número de boxe, mas não é só isso. A gente tem muita qualidade de treinadores, de atletas e isso só se deu por causa disso, de gente correndo atrás, buscando e dessa, eu brinco, de não ter essa ideia assim de síndrome de virar lá, tá? Que a gente é brasileiro, os caras são... Não tem essa, cara. É ser humano e vamos correr atrás, vamos fazer. Se você quer alguma coisa, Lu, você tem que correr atrás. Nada vai vir assim, do nada. Só tem que ter paciência, de verdade. Às vezes as pessoas, elas querem resultado agora. Pessoal, isso que a gente falou, a gente mostrou quando a gente era scale, lá no começo. Então o Lu falou assim, no meio de tudo, pessoal, quase 10 anos a gente treina há 10 anos. A gente gera conhecimento específico do crossfit há quase 10 anos. Mas antes disso, teve faculdade, teve pós-graduação, teve MBA, teve um monte de coisa. Eu acho que isso é bacana. Se hoje a gente consegue ainda estar ativo como atleta, a gente deve muito a essa nossa história. Teve uma evolução. Na nossa época não tinha competição scale, amador, era direto uma elite. Hoje em dia vocês têm isso. Então pare e pensa que o que a gente está dividindo de conhecimento para vocês é para mostrar que a gente saiu de algo escasso e hoje a gente tem muito conhecimento. A gente era scale e com o tempo a gente foi evoluindo, 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 evoluindo. E hoje a gente acaba tendo controle sobre cargas, controle sobre movimentos que antigamente a gente não tinha. Mas são 10 anos. Beleza? Fechando essa ideia também, graças a Deus que tem essa evolução. E essa evolução do esporte também, muito se diz a duas coisas. A gente tem uma mostragem grande agora, muita gente praticando e tem muita gente boa para orientar, com conhecimento para levar. Então essa combinação é o que está fazendo realmente o esporte ir cada vez mais longe, evoluir. Eu achei muito bacana esse nosso bate-papo, de verdade. Só que apareceu aqui uma dúvida na minha cabeça, cara. Apareceu uma dúvida. Será que toda essa preparação que a gente fala, essa evolução, é igual para atleta individual e para equipe? Eu acho que eu vou convidar um cara para vir falar comigo sobre esse tema, mas isso vai ser no próximo vídeo. Pessoal, bate-papo extremamente enriquecedor. Foi demais, agradeço demais, Lu, de verdade. Tem aí 10 anos de história para vocês. Pessoal, por favor, deixe o like, se inscreve no canal. E deixa um comentário embaixo também para saber o que vocês querem que a gente fale para o próximo vídeo. Nossa ideia é sempre agregar mais conhecimento aí. Até a próxima.